Quatro disparos tiraram a vida de um jovem de 16 anos. Foi na passagem em São Pedro, na rodovia Arthur Bernardes. O adolescente era morador do bairro do Telégrafo. Segundo informações de policiais militares, foram ouvidos tiros no local. Um rapaz passou de moto e tinha efetuado, ouviu um disparo. E nós viemos para cá, chegamos aqui e já deparamos com ele aqui no chão. Ninguém pode informar se ele estava participando de algum assalto, se vieram para matar ele. Ninguém pode informar isso. Por enquanto a gente está colhendo informações. Nenhum pertence da vítima foi levado do local do crime. O que tecnicamente elimina a suspeita de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O avô do adolescente diz que não sabe o que motivou a morte do neto. Não, ele não estava recebendo ameaça nenhuma. Ele acabou de passar em casa agora mesmo lá. Era um bom menino, estudante, estava aprendendo a profissão dele. O pai dele de boa, minha filha também, evangélica. E trabalha de dinheiro de casa, mas ele nunca se envolvido em droga. Nunca ouvi dizer. Inconformado, o pai da vítima tentou agredir um das dezenas de curiosos no local do crime. Ele achou que o homem estava tirando o cobertor de cima do filho, sem respeitar a dor da família. Investigadores da divisão de homicídios e homens do centro de perícia Renato Chaves, além da polícia militar, estiveram no local coletando informações que possam levar à prisão dos autores do crime. Legenda Adriana Zanotto